Sensacional! Primeiro vejo a cena, vejo a cena, que lindo, dois ladrões, tira a gente da cena, tira a gente, isso, olha lá, olha, olha, eita, foi um erro de cálculo, olha, veja, olha, quase que o outro também ia, o colega dele, mas veja, 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 olha, isso é uma mexiga machucou o para-choque do ônibus, rapaz, isso é uma covardia, capaz de mexer com a suspensão do ônibus, olha, agora veja uma fuga do cabra safado, o bicho é tão ruim que ele fugiu pelo outro lado, veja, viu, a polícia chega, olha que miserável, e deixou o amigo, lógico, não é que ninguém tem amigo nesse meio, a polícia chegou, olha, olha do lado esquerdo do vídeo, lá vai ele, olha, saiu correndo amaldiçoado, não quebrou um dedo mindinho, um dedo mindinho, agora o outro tomou, tomou, mostra as últimas cenas dele, ele respirando ainda, olha, olha, vai morrendo, vai, olha ele olhando, será que eu vou morrer, olha, Será? 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 Ele morreu ou é? Acunha Renato! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Problema dele, antes ele do que eu! Ele morreu! Problema dele, antes ele do que eu! Morreu! O vagabundo tomou... A jaca! No olho da jaca!